Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Serio e você está assistindo a Collector's Room e o assunto de hoje é um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o Kiss, banda formada em 1973 em Nova York, que lançou 20 álbuns de estúdio, 8 discos ao vivo, e o assunto desse vídeo é o primeiro desses registros ao vivo, o Alive, lançado no dia 10 de setembro de 1975, e um dos grandes discos ao vivo de todos os tempos. Primeiro álbum ao vivo do Kiss, o Alive, traz 16 faixas dos três primeiros discos da banda norte-americana, o Kiss e o Hotter Than Hell, de 1974, e o Dressed to Kill, de 1975. É preciso dizer o seguinte, apesar desses três discos serem bem legais e terem ótimas canções, como Strutter, Dudes, Rock'n'Roll All Night e Black Diamond, os álbuns não alcançaram o sucesso que a gravadora Casablanca esperava. Eles não levaram o Kiss ao Mega Estrelato como a gravadora e como a banda almejava alcançar naquele período. Some-se isso ao fato da gravadora Casablanca estar passando também por alguns problemas financeiros sérios. Naquele ano de 1975, o Kiss chegou a conversar com outros selos para assinar um novo contrato com outra gravadora, para ter mais promoção ainda, até que o chefão da Casablanca, o Neil Bogart, teve uma ideia genial. A ideia do Neil Bogart foi o seguinte, os shows do Kiss atraíam muito público, a banda era famosa por todo um jogo cênico, por explosões, por cenário de palco, somados ao visual incrível que a banda já apresentava desde o primeiro disco, com maquiagens, roupas especiais, pirotecnia e tal, e isso levava muito público para assistir os concertos do Kiss. Porém, esse público que ia aos shows não se convertia em números de vendas para os discos. Segundo o próprio Paul Stanley, os três primeiros álbuns do Kiss são legais, mas não conseguiram capturar em estúdio a intensidade e a força que a banda apresentava nos palcos. E isso foi um fator fundamental, segundo o Paul Stanley, para esses discos não alcançarem tanto sucesso quanto mereciam. Apesar de muita gente acreditar que o Alive é o registro de um único show, na verdade ele é a reunião de quatro apresentações ocorridas durante a turnê do Dressed to Kill. Uma dia 16 de maio de 75 em Detroit, outra dia 21 de junho em Cleveland, 20 de julho em Davenport e a última dia 23 de julho de 75 em Wildwood. O título Alive é uma homenagem do Kiss a outro álbum ao vivo emblemático, o Slade Alive, registro ao vivo da banda inglesa Slade, lançada em 1972. E o Slade foi uma influência crucial nesses anos iniciais do Kiss, com o seu rock'n'roll energético direto, simples e empolgante. Fala-se muito que o Alive tem uma quantidade enorme de overdubs, que são essas gravações, essas correções realizadas em estúdio. Você grava um disco ao vivo e você vai no estúdio depois e faz pequenos ajustes no tom, no vocal, alguma coisa que não ficou como você esperava. Fala-se muito que na real o Alive tem muitos overdubs, o James Simmons e o Paul Stanley negam totalmente que exista alguma coisa aqui, dizem que são pequenos ajustes só nos vocais, algum tom de guitarra e tal. Já o Eddie Kramer, que foi o produtor, deu uma entrevista afirmando que o único instrumento real aqui, o único resquício da gravação ao vivo é a bateria do Peter Criss. Mas ouvindo, sinceramente, eu acho que na real tem ajustes como qualquer disco ao vivo, mas ele não é um ao vivo artificial. Eu acho que essa percepção, essa sensação que o excesso de overdubs dá para um disco ao vivo, é muito mais perceptível no Alive 2 do que nesse primeiro volume aqui do Alive. A Rolling Stone colocou o Alive na posição número 159 da sua lista de 500 maiores álbuns de todos os tempos. A revista Guitar World colocou o Alive na terceira posição na sua lista de 10 melhores discos ao vivo de todos os tempos. E a Poeira Zine, nessa edição aqui, muito legal, com os álbuns ao vivo que abalaram o mundo, essa edição especial da Poeira Zine aqui. Essa edição lista 30 discos ao vivo obrigatórios. E o Alive do Kiss está na 12ª posição em um texto aqui, escrito pelo Carlos Lopes, lendário Carlos Vândalo, do Dorsal Atlântica. E aqui o Carlos Lopes fala um pouco sobre o Alive. Um trecho aqui fala que o Kiss tornou-se uma redenção, eles nos ensinaram como fazer rock'n'roll, como empunhar uma guitarra, como abrir as pernas. E ainda tinha um visual extravagante para quem não compreendia direito nem o Ziggy, nem o Iggy, nem o Alice. Elementos dos New York Dolls e dos Beatles também entravam na mistura. O Alive chegou ao 9º lugar do mercado norte-americano, rendeu um single, a versão ao vivo de Rock'n'Roll All Night, que chegou ao 12º lugar na Billboard. E iniciou toda uma tradição de discos ao vivo do Kiss, uma saga com álbuns ao vivo da banda norte-americana, intitulados Alive. Esse aqui, o primeiro, Alive, de 75, depois o segundo, Alive 2, de 1977, daí a gente teve o Alive 3, de 1993, o Alive 4, que foi o Kiss Symphony, gravado com a Orquestra Sinfônica de Melbourne, na Austrália, lançado em 2003, e o Alive, do Millennium Concert, conhecido como Alive 5, que saiu apenas no box, Kiss Alive 1975, 2.000 caixa com 4 CDs, que saiu lá em 2004, se não me engano. A minha edição é a edição original em CD, ainda com essa caixa gorda. Os CDs duplos, hoje em dia, não vêm mais nesse box aqui. Essa edição é do início dos anos 90, é uma edição norte-americana mesmo, com um encarte bem simples. É só isso aqui. E os CDs também são bem normais, né? Não tem nenhum label diferenciado aqui. O Alive foi relançado em 2005, se não me engano, no início dos anos 2000, na coleção de CDs remasterizados do Kiss. Daí ele veio, a nova edição, veio numa caixa de wheel case, uma caixa de acrílico normal. E é um disco que eu acho que é sensacional, é um disco extremamente energético, que conseguiu capturar realmente a intensidade do Kiss no palco. O início dele com Deuce, Struder, Hotter Than Hell, Firehouse, Come On and Love Me, Parasite, She, Black Diamond, que é um som incrível, Watching You, Rock Bottom, Cold Jean, Rock'n'Roll All Night. É um setlist arrebatador. E dos cinco Alives que o Kiss lançou, o primeiro que eu ouvi foi o Alive 2, mas eu acho esse primeiro aqui o melhor de todos. Sei que muita gente prefere o Alive 3 também. E ninguém tá errado nessas preferências, são só gostos pessoais. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Dá aí nos comentários a sua opinião sobre o Alive e também sobre qual disco ao vivo do Kiss você mais gosta. Acesse o Collector Zoom, lá tem música boa todo dia. Valeu e até o próximo vídeo.